Fala refrigerista, vocês tem dúvidas na hora de fazer os testes dos sensores dos equipamentos inverter? Calma aí que eu vou ajudar vocês com isso. Antes, vocês já são inscritos no canal? Deixa aquela curtida, aquele comentário pra fortalecer, dar aquela moralzinha pra gente. Vamos pro vídeo! Quando nós, instaladores, nos deparamos com o equipamento inverter que não tá climatizando o ambiente, a gente logo vai pras placas, tanto da unidade interna como pra externa. Mas galera, muitas vezes quem nos dá uma canseira são os sensores. No caso desse equipamento, um Fujitsu 18.000 BTUs, a gente tem que identificar quantos sensores tem no equipamento. Então na unidade interna, na evaporadora, a gente tem dois sensores. Um na serpentina e outro de ambiente, que tá soltinho aqui porque eu tô fazendo os testes. E aqui a gente tá mamão com açúcar porque ela tá desmontada, né galera? E aqui na condensadora, a gente tem um na descarga do compressor, tem um no ambiente aqui atrás, temperatura externa, e um na serpentina. Então a gente tem cinco sensores. Sabendo disso, junto com o material técnico que o fabricante fornece, a gente tem essa super apostila aqui da Fujitsu, a gente também tem material eletrônico, os caras têm esse pendrivezinho aqui, a gente tem a tabela de resistência dos sensores. É muito importante, é com ela, com cada fabricante vai fornecer o seu material, e a partir dela que você vai fazer aferir os testes. Aqui eu preciso de um termômetro, eu tô utilizando meu 557, ó, tá dando 28 graus, hoje tá quente. E um multímetro pra gente aferir os sensores. Aqui eu tô com um sensor universal, e acabou, é onde que eu faço os testes? Aqui, ó, nesses terminaizinhos aqui, ó, vamos filmar aqui, ó, aí nesse danado aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu coloco as ponteiras aqui do multímetro e faço a leitura e o comparativo. A gente tem que se atentar à temperatura ambiente com a resistência dos sensores e verificar se tá dentro da faixa aceitável pelo fabricante. Este foi um conteúdo rapidinho aqui no Fala Refrigerista, vai ter muito mais conteúdo. Se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, fortalece a gente, dá aquela curtida, comenta se você já sofreu por algum sensor, e não esquece, toda segunda-feira, Fala Refrigerista, com todo o time, às 20 horas, no YouTube. Tchau, obrigado!